Rapaziada, hoje é domingo, dia de OTC e não é por isso que eu não vou aqui fazer uns trades, beleza? Olha só rapaziada, depósito mínimo aqui que eu coloquei aqui na Cotex, tá? Aqui tá minha configuração padrão que eu utilizo aí pra operar OTC de médias, porém eu já vi alguma coisinha aqui pessoal e hoje não tá, digamos, muito propício a operar através de médias. Só um detalhe importante, esse é um investimento de alto risco, sem garantia de ganhos, antes de investir, estude em conta demonstração, vídeo com caráter educativo e não como recomendação de investir. A gente, inclusive, vai uma dica aqui pra você que opera, pessoal, pra você que opera médias móveis em cruzamento no OTC. Upa, lá, 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 já fiz a primeira entrada, pessoal, olha só, abri aqui e já cliquei. Se vocês observarem, olha só, essa é uma região possível, região de resistência, onde a vela anterior retraiu bastante aí. Tempo gráfico de um minuto eu tô operando, beleza? O intuito desse vídeo é enxergar possibilidades através da leitura de vela a vela dentro do OTC, tá? Como eu ia falando, as médias móveis, pessoal, olha só, andando muito próximo aí, Então, não é propício operar médias móveis, mas a gente deixa mesmo assim, beleza? Ah, que maravilha, cara, que maravilha! Recuando bastante a vela aí, após a nossa entrada, o nosso clique, tá? Vamos fazer aqui algumas operações, utilizando aí leitura de vela a vela, beleza? Como eu falei, depósito mínimo de R$50,00 que eu coloquei aqui pra fazer as operações, tá? Aqui eu já vou alterar, pessoal, vamos alterar aqui pro soro, inclusive vai sair um vídeo aqui no canal falando a respeito de mão de soro, tá? Então, já fica ligadinho, já se inscreve se não for inscrito, que assim você vai ficar por dentro do que a gente posta aí a respeito, tá? Olha só, pessoal, primeira entrada positivada com sucesso. Pedenciazinha de alta, tá? Porém, inseguro aí pra gente entrar. Vamos ver que tem mais aqui. Olha só, cara, olha só como vocês podem ver, cara, as médias aí muito próximas, sem cruzamento, sem nada. Então, percepção é bom também pra você evitar loss. Não, não, não entrei, cara. Não entramos, vamos ver. Vamos encontrar possibilidades, pessoal, leitura de vela. Eu vou clicando nas entradas e vou explicando pra vocês os motivos, tá? Então, olha só, desceu bastante. Ixi, nossa, que maravilha. Pegou lá embaixo na taxa, pessoal. E já começou a retrair, tá? Como vocês podem ver, movimento forte aí de alta. Retraiu bastante na última vela. E se vocês observarem, estava tendo apenas uma única vela vermelha após duas velas verdes, pessoal. Leitura de vela, beleza? Faz um diferencial enorme e a gente deu sorte nessa entrada. Ela pegou a taxa no momento que eu cliquei lá embaixo na mínima da vela. Então, demos sorte. Então, vamos aí pra nossa segunda entrada, pessoal. Concretizando aí, restando 20 segundos e até o momento, estamos tendo aí o IN na nossa segunda entrada. Então, pessoal, é possível fazer leitura de vela em OTC. A gente conseguiu observar um padrão aqui. Após uma vela vermelha, duas velas verdes em um movimento de alta. A gente só vai pensar em fazer entradas de compra pra cima. Cal, tá? Olha só, pessoal, nossa segunda entrada com sucesso. Vamos fazer a nossa terceira entrada, pessoal. Três entradas é o máximo que a gente faz aí através de mão de soro. Não importa o valor que você tem na sua conta. Inclusive, vou fazer o vídeo aí depois. Vou trazer um vídeo pra vocês explicando os motivos pra você que opera mão de soro ou enxerga mão de soro como uma boa possibilidade. Novamente, novamente, movimentação aqui nesse ativo, pessoal. Bem, aquele vai e volta, vai e volta. Beleza? Movimento de alta, pessoal. Mas, tá no topo máximo aqui. A gente enxerga ela já, digamos, saturando o movimento. Esticou muito, cara. Então, vamos aguardar e finalizar pra gente ver o que vai acontecer aqui, mas... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aparentemente, nasceu com força. Então, a gente não vai entrar, não, pra continuar o movimento, cara. E quem é louco de ir contra a tendência, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos procurar mais alguma coisa aqui. Tem pouca coisa na tela. Vamos aqui, pessoal. Olha só. Interessante, cara. Interessante. Lateralizado. Lateralizado. Se ela chegar a tocar embaixo, pessoal, na região de suporte. Ah, vou fazer o movimento contrário aqui, cara. Será? Já teve duas velas vermelhas anteriormente. Tá? Já teve duas velas vermelhas anteriormente. E eu acredito que ela vai subir, cara. Apesar de ter finalizado aí com pavio, tá? Mas é OTC. OTC, os padrões de análise real do mercado. A gente... Vou clicar, pessoal. Vou clicar. Cliquei. Nossa, cara. Nossa. Derreteu. E aí, será que volta ainda? Nossa terceira entrada, pessoal. No soro. Tá? A gente não colocou o valor total da banca dos R$50,00, depósito mínimo, tá? Tá retraindo, pessoal. Nossa, que show de bola, cara. Retraiu. Será que vai nos dar ruim? A gente, como eu ia dizendo, a gente não colocou aí a primeira entrada, o valor total da conta, cara. Que a gente tem aqui, porque mão de soro é isso. Se você errar primeiro, já era, cara. Tá? Você fica sem imagem aí pra você operar. Não importa o valor, pessoal. Esse é mais um vídeo onde a gente traz a intenção do conteúdo pra relatar se é possível. Nossa, show de bola, cara. Finalizamos aí três entradas certeiras consecutivas, pessoal. Show de bola aí. Beleza? A gente não faz mais a entrada de soro, cara. A partir da terceira entrada consecutiva. E aqui, pessoal, olha só. Vamos exemplificar aqui algumas coisas que podem estar acontecendo aqui pra gente tentar entender mais ou menos como se comporta aí a movimentação no OTC. Ela tem as pernadas, cara. Mas, se vocês observaram, olha só a tendência de alta, mas sempre tem correção com uma ou duas velas de cor oposta, tá? Então, isso é padrão, tá? Isso é padrão. E sempre observar, pessoal, é médias, no caso aqui duas médias que a gente tem aqui, 5 e 21, ambas exponenciais, que servem como referência pra cruzamento ou apenas aí pra gente identificar movimentação muito estreita, pessoal. Eu chamo de movimentação estreita, quando as médias estão aí caminhando muito juntas. Então, isso nos indica aí que não tem muito segmento de tendência, tá? Olha só, pessoal, aqui um exemplo aqui claro pra vocês. Tocando na região de resistência, poderia entrar aqui, tá? Mas, é OTC. Se você observar, olha só o tamanho dessa vela aqui. Muito grande, cara. Beleza? Então, não dá pra ir contra, né? Também dá pra acreditar no rompimento? Não, não dá. Não dá pra acreditar no rompimento, porque tá tocando em uma região de resistência nesse topo aqui, tá? Então, olha só, vamos aguardar a finalizar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui, pessoal. Se a gente tivesse entrado basicamente no toque, na junção da torre aqui, como vocês podem ver, duas velas praticamente iguais, seria ali a nossa entrada. E teríamos tomado loss por detalhezinho bobo, tá? Mas, nessa vela aqui já tá retraindo aí, pessoal. Beleza? Mas, não dá pra confiar, pois uma vela muito longa como essa aqui esticou. Tá? Então, é isso. Essas foram as informações que a gente passou aqui nesse vídeo. Dá sim pra operar leituras de vela no ATC. E a prova vocês estão vendo exatamente aqui. Beleza? Então, é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos com muito mais novidades. Então, não esquece, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui. Fiquem na paz e bons trades a todos. E bons estudos. Beleza? Lembrando, se não domina a estratégia, testa sempre em conta de treinamento, que nunca irá doer no seu bolso. Beleza? Então, fui. Fui indo nessa.